Irritado Ou incómodo A chave do labirinto É deixar-te guiar pelo instinto Horrorosa natureza de seu nome Transformada em pátria e guerra Contacto Cardíaco Afrodisíaco Carbono Maníaco Telefónico Bombardamento Histereofónico Horrorosa natureza de seu nome Até a fronteira da selva Música 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 Horrorosa natureza de seu nome Transformada em pátria e guerra Fechendo os olhos na retina Fica uma foto de uma base no deserto Cintal no pia Cintal no pia Em céu aberto Música 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 A Luzão, Insetos, Flores e Frutos e Outros Produtos A Galas, Macabra, A Mãe Natureza O Rural da Natureza, Seu nomeio Desculpado em Pátria e Guerra O Rural da Natureza, Seu nomeio Desculpado em Pátria e Guerra da Selva